Oi gente, hoje eu vou fazer um bolo de banana com granola Fica uma delícia esse bolo Esse bolo é muito saboroso e muito rápido de fazer, muito prático Então o que eu fiz aqui? Primeiro eu passei óleo de coco na forma Eu só unto com óleo de coco Aqui a granola Ovo Tirei a película O suco de laranja Eu vou ver se eu vou usar todo, eu não sei a quantidade Aqui eu tenho banana bem madura O doce vai ser apenas das frutas Aqui eu tenho uma maçã que eu tinha ali sobrando, né? Eu aproveitei e piquei ela aqui E o porroia Os ingredientes certinho vai estar na descrição do vídeo O que nós fazemos primeiro? A gente coloca o ovo no liquidificador Olha, eu acho que vai dar duas colherzinhas O óleo de coco A banana O óleo de coco Vai alternando com granola e banana, tá? Um pouco de granola A banana O único doce que vai, gente, é o doce da banana, tá? Opa Dez a zerpa Vai colocando aos poucos O suco de laranja, tá? Ó, meus amores Eu não bato muito a granola não, tá? Tanto é que às vezes fica algum pedaço Se vocês quiserem bater bem Vocês, no caso, ficam mexendo assim, né? Empurrando pra baixo A banana ou a maçã Eu, no meu caso, eu não gosto de bater muito Eu gosto de deixar uns pedaços Deixa eu ver se eu bati muito Eu acho que eu acabei batendo muito Ó Eu gosto de deixar uns pedaços assim também no meio Tá? Eu não bato totalmente, ó Tá vendo? Ó Eu gosto de deixar os pedaços, ó Não foi tudo o meu suco Olha, pra vocês verem, ó Se eu colocar mais o restante do suco Vai ficar muito Agora aqui eu vou colocar Vou colocar uma colher De fermento Mexo, né? Mexo com a colher mesmo Porque se eu for bater Não vai dar muito certo Porque ele tá muito firme Ó E despejo Na forma A minha forma Eu só untei ela Com óleo de coco, tá? Esse bolo, gente É super saudável Não vai açúcar nenhuma O único açúcar doce É da fruta Das frutas, né? E da granola Levar ao fogo por 40, 45 minutos Depende do seu forno Então agora eu vou lá levar no forno Oi Meu bolo de banana com granolas Está pronto Olha Vamos desenformar ele Já está frio Opa, opa, opa Opa, opa, opa Fica aí Opa, opa 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 Tá bom demais Gente, olha que delícia O bom é que é uma coisa totalmente saudável Não vai açúcar nenhum Só o doce das frutas Não se esqueça de se inscrever no meu canal Fica com Deus e até o próximo vídeo Você vai querer?